Quem tá de frente o proibidão do rio, tem que respeitar Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Só bandido criminoso, pitbull original Que tá manuseando o nosso arsenal Os menó tudo portando as famosas armas de guerra Vendendo baladeira, defendendo a nossa guerra É assim quem tentar, foi assim quem tentou Os soldado do mano é tudo franco atirador Onde tem estratégia não precisa desespero Pensou que ia ver nós, mas nós que vimos eles primeiro O águia vai brotar, mas vai ver que a coisa é séria Os pente tão lotado pra munição anti-aéria Mas não é loteria pra tu vir tentar a sorte Se brecha é aquilo, nós vai arrancar o bigode Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Isso não é só tropa, isso não é só tropa Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Só bandido criminoso, pitbull original Que tá manuseando o nosso arsenal Os menó tudo portando as famosas armas de guerra Vendendo baladeira, defendendo a nossa guerra É assim quem tentar, foi assim quem tentou Os soldado do humano é tudo franco atirador Onde tem estratégia não precisa desespero Pensou que ia ver nóis, mas nós que vimos eles primeiro O águia vai brotar, mas vai ver que a coisa é séria Os pente tão lotado pra munição anti-aéria Mas não é loteria pra tu vir tentar a sorte Se brecha é aquilo, nós vai arrancar o bigode Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Botar o bigode na barra cá fora É vazio e subido assim, só de subir Cabe que pra dentro do lado direito é aço pra vocês, pô Aço lá, tá de cara, cara, chato Laca, caralho, troca, troca Tô, tu não gosta de troca, troca, então, cadê? Tchau, que tal, 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 cadê?